Em São Paulo tá esse trânsito desgraçado Que eu esperava ficar pouquíssimo tempo em São Paulo Mas o trânsito não deixa Hoje é dia de ir pra praia E vamos... Eu falo vamos, eu tô sozinho aqui Mas junto com vocês, né? Para Paraty A Lu já tá lá desde o começo da semana Eu tô indo agora, sexta-feira, pra encontrar ela no fim de semana E claro, eu vou fazer várias cenas da gente lá Ela me disse que tá chovendo, tá meio nublado Não sei se vai ser um dia tão bonito assim Mas vocês vão comigo, mesmo assim Nem sempre as coisas são tão boas quanto vocês querem que seja, meu Nem sempre Acabei de chegar em Paraty O plano era chegar antes de anoitecer Mas já anoiteceu faz tempo pra caramba Vim escutando minha playlist aí de Road Trip Que eu vou deixar aí embaixo Tem Incubus, tem Cake Tem Offspring, tem um monte de coisa Escuta aí Escuta aí Tchau 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 Estamos aqui em Paraty, quer dizer, eu cheguei na sexta-noite, hoje é domingo. A Lu tá aqui desde o começo da semana. Uma vida ruim. Ruizíssima. Ontem a gente ficou o dia no veleiro, mas choveu tanto, choveu tanto que nem deu pra fazer tanta cena aqui lá, né? É. Aí hoje fez um solzinho de manhã e a gente resolveu sair remando. A gente foi de canoa. É 1km mais ou menos, a ilha do Araújo tá ali. A gente veio remando até aqui. Praia do Rosa. Praia do Rosa em Paraty, aqui é continente, lá é ilha. Eu acho que essa ilha, essa praia aqui, é a praia que eu acampei com a minha mãe e com meu padrasto quando eu tinha 6 anos. Tenho quase certeza que é aqui. É uma praia bem sossegadinha, só tem uma casa, não tem nada aqui, né? Eu acho que essa casa deve ser uma pousada ou um hostel, porque tem várias pessoas ali, né? E aqui em Paraty, o mar, ele tem muita lama embaixo. Mas essa praia aqui, ela tem bastante areia antes de chegar na lama. Então a água é bem limpinha, bem gostosa de nadar. É, não é lama, né? Aqui é folha, né? Coisa em decomposição, alga. E parece uma lama quando você pisa assim. E essa praia é gostosa porque ela é bem limpinha, vazia e tem bastante areia, né? Pra pisar. Eu gosto de mim pra cá. Eu vim sozinha ontem pra cá. Remando num caiaque. Ontem não, né? Sexta. É, sexta, né? Ontem foi sábado. Ontem a gente tava... Ontem choveu bastante, tomou muita chuva no veleiro, mas valeu o experimento. A gente tem um sonho de um dia ter um veleiro e velejar aí pelo Brasil, Américas, Patagônia, sei lá, né? É. Sexta. 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 Sexta.